E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Vento e hoje vou estar aqui tocando algumas músicas para vocês. Um dos meus temas preferidos, uma composição minha também. Enfim, espero que vocês gostem bastante. Começando então com Beautiful Love de Victor Young. Um dos meus temas preferidos. 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 em homenagem a minha avó, e ela se chama Sidonia. Amém. 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 Seguindo com mais um standard, agora vem então But Beautiful. Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.